Quero ficar no teu corpo Feito tatuagem Que é pra te dar coragem Pra seguir viagem Quando a noite vem E também pra me perpetuar Em tua escrava Que você pega Esfrega, nega Mas não vai Eu quero brincar Teu corpo Feito barbarina Que logo se alucina Salta e te ilumina Quando a noite vem E nos músculos exaustos Do teu braço Repousa frouxa Puxa lata Morda de cansaço Eu quero Pesar feito cruz Nas tuas costas Nas tuas costas Que te reta Costas Mais costas Quanto a noite vem Eu quero Eu quero ser A cicatriz Que sonha Inconsiva Na cada fio A fé tem fogo E eu quero Carme e viva Carme e viva Corações de manhaões Sereias e sentes Que te ensino Que te encabezco Como outro Outro foi Mas Não Sentime E... Muito obrigado! Viva a vez! Pra sempre! Uma das maiores cantoras do mundo! Muito obrigado!